Os jogos mais esquecidos de 2023 Pois é, este ano a gente teve tantos títulos, tantos lançamentos Estamos tendo ainda né E no meio desses lançamentos, muitos jogos De certa forma, chamaram um pouco de atenção Caiu meio que no conhecimento do povo Mas que quando eles lançaram, assim, ficaram bem esquecidos No máximo, falaram um pouquinho do jogo E o jogo, ali, a galera simplesmente não lembra muito mais deles E muitos desses jogos aqui, eles nem são ruins Eles são jogos ok, assim, ou até legais Mas que ficaram simplesmente esquecidos No meio de tanta coisa saindo por aí E então, antes de a gente começar o vídeo Não se esqueça de clicar aí na descrição Para você participar, para ganhar um Playstation 5 Ou um Xbox Series S, beleza? Deixe seu like, se inscreva aí no canal E vambora pro videozito Comecemos com Dead Island 2 Dead Island é um jogo de zumbis aí Em primeira pessoa, onde a gente tem muito ketchup na tela Muitos zumbis e inimigos E um mapa pra gente explorar Bem abertinho Um jogo que tem gráficos bem bacanas, né? Eu nunca fui grande fã de Dead Island Mas esse aqui, o segundo, parecia estar bem bacana Entretanto, a galera não abriu tantos olhos pra ele Não era um jogo também com preço tanto interessante aí, né? E os jogadores simplesmente falaram muito pouco dele Desde o lançamento, né? O curioso é que, assim, ele não vendeu mal, né? Ele vendeu 2 milhões de unidades da Deep Silver ali, né? A empresa foi o maior título lançado O que é bacana pra eles, né? Mas ele ficou, assim, bem esquecido Eu achava que o Dead Island ia fazer mais barulho Porque quando ele foi anunciado Eu vi a galera falar mais dele Mas depois que ele saiu, simplesmente A galera deu uma evaporada sobre esse jogo aqui E ele ficou esquecido como um dos lançamentos aí do ano Em meio a tanto título bom, né? Então é meio difícil mesmo Outro jogo que, cara, nem eu tive a oportunidade de jogar E olha que eu adoro Blasphemous 2 O Blasphemous, cara, ele é conhecido por ter uma incrível pixel art E eu vi muita gente animada pra esse jogo Muita gente gostou do estilo do primeiro Muita gente queria o segundo Inclusive até hoje eu recebo comentários das pessoas perguntando Se eu vou fazer uma review Se eu vou falar desse jogo Eu vou, galera Mas eu ainda não consegui espaço pra jogar Ele saiu entre Baldur's Gate E logo em seguida lançou ali o Armored Core E depois a gente teve Starfield Tipo, eu não tive condição de pegar e encostar Em Blasphemous 2, cara Então, infelizmente o jogo ficou esquecido pra mim E ficou esquecido pra muitos, né? A galera até chegou a comentar um pouquinho sobre o lançamento Mas foi tanta coisa saindo que Eu nem vi espaço pra Blasphemous 2 E, cara, eu quero muito jogar esse jogo Assim que eu tiver um tempo eu vou jogar Mas, coitado Ele lançou numa péssima data Não é um jogo, tipo, gigante, inclusive, né? E ainda perdeu um pouquinho do holoforte Que talvez ele teria Porque eu tenho quase certeza que é um jogo muito bacana, né? Crime Boys Rock I City Esse jogo mostra que não adianta você gastar Sei lá, 70% do seu orçamento Como atores famosos Como, por exemplo, o próprio Chuck Norris, cara Se o jogo não vai ser um jogo muito bom E se ele não vai ter nenhum marketing tão interessante Porque, por mais que esse jogo, né? Meio que me... Assim, eu memorizei esse jogo Quando ele apareceu por causa dos atores Depois, nada foi muito mostrado sobre ele Ela até meio assim A galera ficava meio na dúvida Ele é um GTA Ele é um estilo jogo tipo Perder, de você fazer algumas missões e tal Então, a gente ficou até na dúvida Do que era a proposta do jogo Então, eles gastaram tudo disso aqui Com os atores famosos ali do game, né? Mas, basicamente, o foco é se tornar ali O rei do crime Então, você faz ali algumas missões Mas o jogo é tão desbalanceado, assim E ele ficou tão repetitivo, né? Durante essas missões que você faz É quase que um grind infinito Que ninguém praticamente gostou desse jogo Então, não adianta atores famosos Não adianta você gastar todo o orçamento Pra pegar a imagem desses atores Se o produto final Não é um bom jogo, né? E claro que, consequentemente Ele ainda ficou esquecido Apesar, né? Desses atores bem famosos Estamparem a capa do jogo Atomic Heart Esse jogo ficou famoso Por causa das robozinhas dele Eu acho que foi O que fez parte desse jogo Ficar meio que conhecido Na memória da galera Tá ligado? Ele é um jogo Que assim como ele apareceu Falar um pouquinho dele Eu fiz review aqui Eu até achei o jogo bacaninha Ele sumiu rapidamente, né? Ele não foi lembrado Caso vocês não saibam Que eu tenho quase certeza Que você talvez não saiba Saiu DLC desse jogo Não faz muito tempo aí Foi lá pra agosto E tem um sim O jogo teve até uma DLC ali Mas, né? Ele foi comentado ali Um pouquinho na época do lançamento Mas depois simplesmente Já foi saindo outros títulos Ele foi esquecido bem rapidinho Ele ainda nem lembrado Vai ser nem lembrado Como, sei lá Falam jogos aí Que saiu esse ano Talvez a galera nem lembre Muito do Atomic Heart Né? Ele acabou ficando bem esquecido Ele não era um jogo perfeito Né? Tinha alguns probleminhas A ideia dele de ser um mundo aberto Ao mesmo tempo Ter medo de ser mundo aberto Né? O protagonista é um tanto meme Mas sim Foi um jogo que eu joguei De seu fim Eu achei divertidinho, tá? Ele não é um jogo ruim Mais e meia tantos títulos Muito interessantes Esse ano Ele com certeza, né? Vai ficando lá embaixo Da pilha de jogos ali Cada vez a galera Vai mais esquecendo De Atomic Heart Tadinho A DLC é a prova real disso Immortals of Heaven Um jogo ali Que apareceu em primeira pessoa Com muitas magias E poderes E etc E que na época ali Eu achei até bacaninha Eu falei Pô, talvez eu jogue o game E tal, né? Mas ele saiu ali E não fez muito barulho No seu lançamento não Eu acho que ele fez Pra mim pelo menos Eu tive a percepção Que a galera comentou mais dele Antes do lançamento Do que depois que ele saiu O jogo não é um jogo incrível, né? Ele foi recebido de forma Ok ali pelos jogadores, né? Mas eu vi muita gente Reclamar, por exemplo Da otimização Que o jogo tinha Uma otimização bem pesadinha No PC, né? E isso acabou atrapalhando Um pouco também O lançamento dele no PC, né? E eu acho que isso Não ajudou tanto Porque tipo Seu um jogo primeira pessoa E tal Eu acho que ele poderia ser Interessante Bem popular Talvez no PC, né? Então ele saiu E eu lembro de ouvir Falar uma coisa ou outra Sobre a otimização desse jogo Que esse jogo evaporou Da face da terra Mas, né? Mais um jogo Que lançou numa época Extremamente conturbada Pra lançar um jogo Que não é um hit, assim Não era nada muito absurdo E um jogo Que foi condenado Pela sua data de lançamento Também como muitos Esse ano Exo Primal O jogo que meio que Automaticamente Já lançou Condenado a acontecer isso, né? Ele teve até um pico Semi interessante De jogadores, cara Ele teve um pico De 4 mil jogadores Na Steam Hoje se você for entrar Por exemplo Tem 96 pessoas Jogando Exo Primal Aqui no momento Que eu estou olhando Então, assim O jogo perdeu Bastante jogadores, né? E pouca gente Vai entrando nele Primeiro que ele teve A bendita ideia De ser lançado Como um jogo Que custa 250 reais 60 dólares Jogo full price Sem condições Um jogo multiplayer Assim, o jogo em si Se fosse gratuito Ele não era um jogo ruim Eu acho que talvez Mesmo gratuito Ele não sobreviveria Pelo fato de que É muita concorrência Mas a gameplay E tal Não era ruim, cara Era um jogo bem polidinho Funcionava A gameplay funcionava De boa Mas É um jogo Sem um apelo Para o público Não te motiva Não tem nada Assim que te motiva Putz Quero gastar 250 dólares Para testar Exo Primal Não Você olha Ah, bacaninha Legal Mas Não compro Então pouca gente Comprou a ideia Do Exo Primal A gente comentou Sobre ele Um pouco no lançamento Mas mesmo assim Já no lançamento A galera já Assim Não estava nem aí Para esse jogo Não estava nem ligando Para Exo Primal Eu acho ainda Que ele atrasou O lançamento da DLC Do Resident Evil Eu te culpo por isso Exo Primal Estou de olho E você, tá? Mas aí 96 jogadores E anotem aí Que não vai demorar Talvez Menos de um ano Para esse jogo Estar anunciado Exo Primal Fica gratuito Ou Exo Primal Vai fechar servidores Anotem E um outro jogo Que chamou levemente A atenção Foi o Atlas Fallen Um jogo Que eu acho Que ele chamou Muita atenção Pela forma De como você Andava pelo mapa E os inimigos Você andava pelo mapa Deslizando Uau Tchumpai E tinha uns inimigos Gigantes Você falava Pô, bacana O negócio Maneiro E Entretanto Quando o jogo saiu Ele não foi muito bem recebido A galera reclamou Um tanto dos controles Da mecânica do combate Que poderia ser melhor O jogo Talvez poderia ser mais interessante Nessa mecânica E acabou faltando Muita coisa Para o jogo O público No geral Não curtiu tanto Eu não preciso nem mencionar A data do jogo Que não foi das melhores Como 90% Das datas Desta lista Aqui Pois é Bem triste E eu coloquei Uma menção Rosa Por que? Por que? Porque para mim Não foi tão esquecível Porque é o meu nicho Foi o meu nicho Que foi o Armored Core 6 Eu tenho a impressão De que ele foi Bem assim Ele foi Ele ultrapassou Os Dark Souls Na questão de público Possivelmente Na questão de venda Também Vá ultrapassar Os Dark Souls Só que Ele saiu também Numa data péssima Ele saiu entre Baldur's E o Starfield E eu acho Que ele também Caiu no esquecimento Rápido Eu não vejo muita galera Comentar de Armored Core No lançamento Eu comentei Mas foi Mais comentários Mais pessoas falando Dentro do meu nicho Ali Que a galera Que gosta muito Do Souls E foi lá Porque Armored Core Era da From Software Sabe? Então eu acho Que eu posso incluir Ele nesse vídeo Talvez Então eu vou colocar Ele aqui Como uma menção Honrosa Pode considerar também Ele como um membro Dessa lista aí O oitavo membro Perdido Da lista dos jogos Esquecidos de 2023 Eu acho que esse jogo Faria muito mais sucesso Ele fez muito sucesso Mais dentro do escopo dele Mas acho que ele faria Muito mais sucesso Se ele fosse lançado Numa data melhorzinha Pela From Software Mas basicamente é isso Meus queridos Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Um grande beijo Um grande abraço A todos Um beijo no popô Até a próxima E tchau